E fiz uma canção Pra mim E pra você Que fala Quanto viva Quanto viva Quanto viva Quanto viva Na melodia Que falava do futuro Que você imaginou No passado que você não viveu No passado que você não viveu No passado que você Danço com você Cadê você Cadê, 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 cadê você Quanto viva Quanto viva Quanto viva Cadê você Quanto viva Quanto viva Quanto viva Quanto viva Quanto viva